Essa é uma exceção direta. A gente toca Rodeiro. Qual foi a cidade mais longe que vocês já foram tocar? Cidade e o público maior também. Carambau. Carambau? Mentira. Você é zoeira, velho. Tira zoeira. Tocou no Carambau, velho? Carambau, velho. Carambau. 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 Cidade mais longe que nós já foi é... A Liga em Rodeiro. Mentira, velho. Não, você já foi. Escone Rio Branco é longe, né? 60km. Escone Rio Branco é... Escone Rio Branco é... Nós toca mais aqui pertinho mesmo. Rodeiro... É, não vai muito longe, não. Mais perto. Não, mas toca em Rodeiro. Agora já está indo para Rio Branco. Está expandindo a parada. Não, roda para todos lados, senhor. Viçosa, JS. Lógico que eu faço juiz de fora, a gente nunca foi tocar juiz de fora. Pode crer, pode crer. Mas tipo assim, é... A gente pretende ir. Bisco do Rio Branco, Rodeiro, Dona Eusébia... Esses lugares tudo perto, tudo perto. Tem quantos anos a banda, mano? Ah, cara, tem dois anos? Dois anos. Dois anos, pode crer. E o pior, velho. Tipo assim, vocês deram um azar e sorte. Porque vocês começaram e já entrou a pandemia. Então, velho, aí que tá. Foi bem no começo, hein? Sim. O negócio é esse aí. É que eu estava falando no início aqui, antes de começar o Lorota. Carro apertado é que canta, velho. Então... O que que acontece? Se talvez a gente tivesse começado... Talvez não tivesse a pandemia, a gente não ia estar aqui hoje. Talvez. Trocando essa ideia que vocês estão contando... Não, eu não queria nem morrer, não, velho. Não, velho. Tô falando assim, pô. A gente tá falando de oportunidades. É, entendeu? Achei que nós não ia estar aqui hoje. Talvez se eu não tivesse a pandemia. É muito eu também, velho. Vocês batem pra caralho, velho. Caralho, só das piadas, velho. Porra. Avulso. Do nada, filho. Será que o cara tá achando que nós rirmos foda? Não, porra. A pandemia... Se não tivesse a pandemia, nós rirmos. Aí nós dois estávamos entendendo o que eu queria falar. Aí os dois já falaram... Porra lá, velho. O cara é igual eu. Caralho, percebido pra caralho, velho. Caralho. Pô, tá doido, velho. Entendeu? Usa máscara e ele poderia não estar aqui, né, velho? Pois é, velho. Não, pega essa daqui, ó. Essa aí tá usada já, Rafael. A gente começou... A gente começou assim, tendo um show, aí não tinha nada no final de semana. É, ó. O dia que nós engrenou com três shows num final de semana, nós fomos assim, cara, agora nós tá indo. A pandemia, pá, desmatou todos. É. Então, velho, foi bom isso que aconteceu com isso, velho. A gente tocou em Tocantins. Você vai passando da pior situação que o artista pode passar. Sim. É. Já sabe como lidar com situação agora. É verdade. É uma experiência muito boa. Sim. É que nem eu tô te falando, assim, sobre oportunidade e também inovação. Essa parada de podcast, o pessoal não conhecia muito isso. Não tem a cultura, né, velho? Então, aí o que que acontece? É... A pandemia, cara, sobre essa parte digital, avançou muito. Sobre a comunicação. Muita gente tem vergonha, cara, de celular, de microfone, velho. Ou tem gente que a gente chega perto e a gente tá em evento. Vocês também já devem ver em evento. Talvez, assim, fala aí alguma coisa. Ou esse aqui parece um monstro. Pra fazer stories, meu parceiro. Pra fazer stories no Instagram. É, velho. Trava, tá ligado? Uma galera trava. Tipo assim, cara. É... Já teve umas quatro pessoas já que me falou isso. Inclusive até o produtor lá de Rio Pomba. Falou, velho. Vocês não fazem um videozinho? Ela falou, velho. Eu sou simprão, velho. Eu sou bem simprão pra tecnologia. Eu sou... Eu trabalho com a internet e não sei trabalhar na internet. Você acredita nisso? É muita loucura, né, velho? Tipo assim. Que talvez o cara faça. Pô, mas você é mãe das paradas tudo e não sabe fazer uma história. Falei, não. Não é questão disso aí. É... Você tem que saber como é que faz e tal. É diferente a parada. É, velho. Pra mim... Eu trocando ideia com vocês aqui. Gravando é uma coisa. Porque você está aqui comigo. Agora fala assim. Pega o telefone. O Felipe é a mesma coisa, velho. O Felipe é muito bom trocar ideia. Que se tivesse aqui, ele ia estar... Mas pra pegar uma câmera no celular e ficar... É... Então, mas sempre assim, velho. Os stories do Felipe é travadaço. É... Ele travadão assim. Meio que... Meio que ele quer fazer aquela parada ali. O pessoal já... Não, ele quer fazer uma parada assim, bem feita, tá ligado? Tá ligado, mas não... Às vezes o stories, o legal do stories é fazer uma parada... Ah, velho. Assim, naquela hora ali mesmo, tá ligado? Essa é a parada do stories. De conectar você com o seu público, tá ligado? Eu bagunço muito isso. Vé, eu faço stories lá no consultório, mano. Com um jaleco e tal. Eu pego... Ei, galera, isso é o quê e tal. Eu faço por quê? Eu sei que além de estar ajudando o Lorota, eu estou treinando a minha própria capacidade de... É só oratória, né? Comunicação. Comunicação, é isso aí. É, eu estudo bastante... Oh, e se ficou ruim, mano? O stories tem esse B.O., que tipo, 24 horas ele tá fora do ar, tá ligado? É, velho. Então, não tem porquê, tá ligado? Não tem porquê. Eu acho que o stories, ele é uma ferramenta muito boa. Com certeza. E vocês utilizam dela também. Eu não sei como é que é o Media Kit de vocês, como é que é a parada de mídia lá do Forlóis. Fala muito difícil, tá vendo? É umas palavras que... Não, tipo assim, como é que é a questão de divulgação, você tem alguém por conta e tal. Não sei, divulgação. É mais fácil, né? No Instagram, eu tô falando dos stories e focando mais no Instagram, tá ligado? Não, você falou essa palavra aí, eu ando assim, que porra é essa? Ele não falou nada, mas eu conheço já pelo... E aí? Eu achei que esse cara... É, mas é porque você... É amor, é amor. Só fala a verdade. É amor. Ele só puxou essa parada aí, que você falou o nome que ela esqueci. Aí não, que pensa que não, aí ele falou essa palavra e eu falei assim, esse cara é doidaço. Canábis é canábis aí. Mas aí eu não falei nada. Não, o senhor falou, né? É, eu já falei assim, falei assim... O que que é isso? Falei... Falei, eu vou concordar com ele, mas aí ele falou a palavra que o ignorante entende? A divulgação foi, chama. Aí, dominou. Tô em casa, tô em casa. Não, ficou top. Não, mas você tá falando isso aí, eu deixo por conta dos meninos que entendem, velho. Gabriel, Marcio Afonso, que já tá por dentro dessa parte tecnológica, aí... É, não tem problema. Mas você fica bravo comigo. Não, velho. Não é botar a cara assim, os caras querem fazer um vídeo nosso, zoando, fazer... Mano... Bora. Ó, velho, hoje deve ser o quê? 90% do espaço mundial também, né? Sim, sim, sim. Até mais, eu acho. Mano, é assim, uma dica que vocês usam da forma que vocês fizeram. Não, sim. Cara, a mídia social tá aí e... E... Banda assim, que mais famosa e tal, essas coisas... Os caras querem toda a mídia, tá ligado? 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 Vem, é difícil lá no Instagram, mano. Bota a cara mesmo. Ó, e a gente tem... Faz igual que fizemos aqui. Pega o violão, canta uma moda ali, um negócio do Instagram ali. Vem, qualquer coisa, qualquer coisa. E ajuda o engajamento, velho. A gente já tá passando umas paradas assim, cara, mas... O seu público, ele se sente muito mais ligado a vocês como pessoa do que como profissional. Sim, verdade. Nessa parada. Vocês podem muito mais divulgar o profissional de vocês lá, ou somente o Forma Voice. Mas... Só a questão que você está ali com a cara na tela ali, da pessoa, a pessoa tá bem de cara a cara, tá ligado? Ó, tá. É uma treta psicológica, mano. Sim. Ó, lembrando aí, ó... Só que você tá de cara a cara ali já é uma coisa diferente. Lorota Podcast vai lançar aí, curso marketing digital. Não, é sério, velho. Não, tá falando umas paradas top, velho. Isso aí, eu concordo com ele, mas eu não sei. Mas concordo comigo. Eu falo isso porque meu... É uma parada que realmente... Pra mim que trabalha com a internet, a gente consegue perceber essas paradas que ele tá falando. Porque vamos supor assim, ó... Geralmente, a gente posta as coisas na segunda-feira. Por quê? Porque no domingo, no final de semana, o pessoal tá lá nas festas, tá na vibe disso lá e tal. Aí na segunda-feira, todo mundo quer saber o que que um amigo fez, o que que rolou no final de semana da galera. Aí... Ou... É... Facebook, cara, é igual geladeira, né, cara? Você sabe que lá só tem água, mas você tem que abrir. Pode querer. É. Aí eu olho assim, pô, Facebook tem as mesmas coisas, tá... Mas vou abrir aqui. Tá vendo? Bloqueei meu celular, mas o que que eu fiz? Porra, nenhum dia. É tipo assim. É tipo assim. Mas você viu, sei lá, uns cinco stories, tá ligado? Umas cinco fotos, tá ligado? No Instagram é a mesma coisa. É, mano. No Instagram tem uns stories lá. Às vezes as primeiras pessoas são as pessoas que você mais se relaciona ali e tal. Você vê. Sim, com certeza. Só que em algum momento que você estiver passando stories vai aparecer de pessoas que você não se relaciona tanto. Sim. Mas você viu, tá ligado? Verdade, verdade. A gente tá lá mudando stories lá e viu stories do For Boys. Pois é, se eu já tenho um contato com vocês, se eu já curto os sons de vocês e tal, eu vou parar e vou escutar, tá ligado? Eu vou... E aí quando vocês lançar uma caixinha de perguntas, parada lá pra dar um engajamentozinho, vocês vão ter engajamento fodido na página de vocês. Sim, não. Topzera, velho. Não. O Gabriel entende mais isso e o Márcio, né? Eu entendo nada sobre isso, cara. Andrécio, você marcou... Mano, eu também não entendi. Na verdade eu não tô sabendo nada que tá acontecendo. Ô, eu também não entendi. Eu comprei a porra do iPhone, mano. Difícil. Então você mexe em Android? Eu fiquei seis meses pra descobrir como é que mexe naquela porra. Olha, o Fael tá assim. Os cara te marcou lá, cara. Os cara te marcou. Eu falei... É aonde? É a tatuagem. Aí ele olhou pra mim assim. Ela tava saindo do show, pô. Vai sair do show e falou, velho, vai repostar o negócio não, cara? Os cara te marcou, pô. Aí, hein? Marcou aonde, viado? Ah, não sei mexer com essa porra não, viado. Como é que faz? Não sei mexer nada, cara. Não, mas a gente é bem leigo nessa parte tecnológica. Sabe por quê, velho? A gente tá acostumado a lidar com o público. Então, você vendo a reação do público é muito mais fácil do que pegar o celular e... Não, galera, não sei o que... É diferente. É diferente pra caralho. Ó, eu te falo... Ó, eu te falo... Tá aqui... É muito, muito, muito mais fácil do que tá na frente do celular, tá ligado? Porque aqui nós estamos em quatro pessoas. A gente tá conversando, trocando ideia. Vocês estão de quatro? Nós estamos de quatro hoje, tá ligado? Eu tô... O... O Andressi também tá de quatro. O Andressi também tá de quatro. Você tá de quatro. Tá também? O Seis tá de quatro, ó. Ó, mas tipo assim, é... A questão do Instagram, quando a gente criou... Tinha que ter alguém mais ou menos por conta ali, tá ligado? Sim. Porque o Instagram em conjunto, em todo mundo, mas tinha que ficar alguém ali pra... Estudar um pouco a plataforma, estudar como que funciona a parada de história, a parada de postagem e tal, essas porra. Eu me prodifiquei a estudar, porque eu tava querendo já... Ver isso pra minha página profissional que eu tenho. Você fez o quê? Marketing digital? Véio, não fiz nada. Vídeo no YouTube, tá ligado? Tá doido, aí sim. Vídeo no YouTube. Corri atrás, estudei, tá ligado? Vi... E aí eu meio que bola as estratégias lá pro Instagram do Lorota, pra galera. Fala assim, galera, faz uma história sobre isso, sobre isso, sobre isso, tal, tal, tal. E... Tem dado um pouco certo, né mano? A gente já teve... Pô, mês passado... A gente percebe o quê? Se a gente ficar... Passar uma semana, gravar um story, engajamento e tal. Aí na próxima semana vai ser baixo ainda, porque na semana anterior... É. A gente não fez tanto. Tem que se manter, né? Tem que ter frequência, tá ligado? Mas quando a gente tem que ter frequência, o negócio é pico, tá ligado? Régua de atrás de régua. Mano, e é número que a gente mostra pro patrocinador, tá ligado? É. É número que a gente mostra pro patrocinador. Números são muito mais altos do que a gente esperava. Então a gente mostra número pros caras... Assim... A gente bate de... De muito... Um podcast muito grande aí, de fora, de fora aí, tá ligado? A gente bate mesmo. Não sei se é porque a galera... Porque a gente conhece muita gente, a galera tá engajada... Mano, mas tipo assim... A gente bate muito, muito, muito dos caras que já é muito grande. Entendeu? Por quê? A gente não tem vergonha de botar a cara. Você vai no Instagram dos caras... Desses outros podcasts maiores... Você vai no Instagram dos caras e os caras não tem stories. Não tem uma publicação lá de um mês atrás, tá ligado? Num episódio que fez com o cara lá. Sei lá. Tá ligado? Então a gente bota a cara lá, mano. É o que der. Ou... Rende, velho. Vocês não tem noção do que é ter 20 mil impressões, mano. Uma semana, tá ligado? É doideira, mano. Deve ter essa noção porque os caras são grandes. Então, se vocês começaram a divulgar vocês mesmos como pessoa... Mano, a chance de vocês crescerem demais na rede social... E da rede social é uma porta de entrada, por quê? Pro cara te convidar pra você ir lá tocar... Fazer... É, você... Tá ligado? Esse videozinho que a gente posta... A galera assiste... Reels. Faz Reels, velho. No refrão da música, você pega e faz um Reels lá. Não, tô ligado. Explode, velho. Mas eu pensava que Reels, cara... Igual eu falava assim... Como assim Reels? Pega o Chopotó e o Reopomba e... É, porque a gente não entende a linguagem, velho. Faz Reels, falei. Como assim fazer Reels? Reels é tipo um TikTok do Instagram. Pô, deixa eu faltar, falei. Fiz um Reels aqui, ó. Fiz um Reels aqui. Caralho, tá igual um... Não, cara. Mas tipo assim... Igual você tá falando... É uma parada, cara. É tudo novo. Pra gente, tudo é novo, cara. É muita doideira. Igual o Dico Márcio falou. Vou fazer meio que, ó. Falei. Que que é isso, velho? Aí eu vou fazer. Então faz então, velho. Não sei o que que é. Mas vai fazer. Apresentação de... Representação de... Retrodução... Tipo assim, vai ser o que tá por trás dele. Sim. E os caras tem essa visão. Porque eles lidam com a tecnologia. Ficou top demais, Trent. Vocês já divulgaram isso? Ainda não. Cara. Vai sair na segunda-feira. Cara. Cara. Ficou... Chico demais. Chico demais. Chico demais. A gente não vai soltar. Por favor deifes de Paul Ed. Assciagna. A música do Paul Ed já tá saindo. Topzera, velho. A wyk nurture. O nome já saiu. Não se pudesse falar um nome. A reconstrução, muito foi. O nome de Paul Ed. É Conceito de Carinho. Foi a música composta... Foi a música composta... Composta por vocês? Foi. O Márcio compôs, hein. O Márcio compôs mais. Você sabe que eu já tive umas noias de compôr música, né mano. Cara. Senta que esse ai, cara... Pelo que a gente já... Pelo que a gente já... Pelo que a gente entende. Mas eu não sei colocar a melodia na música Eu compus Mas não coloquei a melodia Sabe o dia que você tem que criar a melodia depois? Você vai ter que perceber O que a letra da música quer dizer Música é o que a gente está fazendo aqui hoje Se você for observar Por quê? A gente aqui não está falando de coisas pessoais E profissionais ao mesmo tempo Então o que acontece? A gente colocar isso na música Aí você vai entender o contexto Igual A gente gosta de fazer uma resenha E vamos botar isso em uma música Aí o ritmo dela tem que estar para cima Porque está falando essa vibe de maneira Agora a partir do momento que você está sofrendo A mulher meteu o pé no seu rabo Fala a verdade Aí você vai ter que fazer uma música mais Arrastada no capa de sol Identificar com essa Com a letra, realmente a letra Igual a música do Do Dany DJ com o Gustavo Lima por exemplo Aí o que acontece? A música está falando sobre Negóis de lágrimas por lágrimas O que acontece? O cara está dando volta por cima No caso Aí a música já tem aquele beat mais O cara está dando volta por cima É tudo um quebra-cabeça É tudo um quebra-cabeça É isso aí Vamos aproveitar que vocês dois estão aqui Vai Aí, entendeu? É mais ou menos isso aí, entendeu? O cara quer dar a volta por cima Entendeu? Vou propor uma parada para vocês aqui Eu sou muito bom com paródia Sim Paródia eu sou chique demais Você me dá uma música Pronto e falar Qualquer tema aí Que eu vou mandar uma letra top Aí, ó Vou fazer uma Vou fazer uma paródia com o Lorota E vocês vão gravar no violão Pode crer, pô Fechou? Pode Caralho Essa aí vocês não sabiam dessa não, hein? Ficou de surpresa, hein? É desafio, não? Véi, tu que é desafio, véi As coisas boas Mano, vocês pegam a melodia lá e foda-se Você vai jogar a linha Você vai acessar aqui Vocês vão cantar aí Pode crer, pô Pode crer Tamo junto Aqui Vocês falaram que tinha o tempo de vocês lá